Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem com seus adeus, espero que com vocês esteja tudo bem também. Adivinha onde eu estou? Na casa de mami, olha aqui. Mãe, dá um oi. Dá um oi gente. Oi gente, maridão. Oi, eu. Mas, olha. Viu? Viu a mami? Hoje é de tarde gente, é domingo. Já é de tardezinha. E eu e o meu amor estamos aqui na mãe. Dá um oi amor. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aí curtindo domingo, amanhã a gente vai ter trabalho. Como diz o outro, na casa da sogra, tudo pode. É isso aí. É isso aí, estamos aí. Está bem fresquinho, gente. Está bem fresquinho, choveu. Ontem choveu. De noite choveu, Paulinho. Choveu de noite e refrescou. Está uma tarde muito boa. Zani, dá um oi aqui para o povo. Oi pessoal, tudo bom? Hoje está um dia lindo. Um fim de tarde lindo. Aqui a visita da minha mãe ainda está tão bom aqui. Meu mano já foi embora aqui, ficou ela aqui, chegou meu cunhado. Vocês já conhecem bem, né? E o bebê amor? O que você está fazendo lá? O bebê? Gormindo? O bebê estava lá com a serra. Não, o bebê. O bebê é o meu cachorro. Eu sei, o bebê. Bailha do cachorro. É, estava lá. A serra. Mas eu deixei ele dormindo. O bebê está bem estirado. Muxou. O bebê está bem estirado. A CIDADE NO BRASIL Vou lá ver tua figueira, Zani, que a minha é uma coisa linda. Onde é tua figueira? Onde é a figueira, Zani? Lá? Figueira? Essa aqui baixinha, essa baixinha é bem novinha, né, Zani? Nossa, linda! Tem os quantos o Armando dizendo que tinha só um? Tem os quantos madurinhos? Tá um arzinho já. Gente, antigamente isso aqui, esse terreno aqui era uma quinta enorme de grande. Tinha laranjeira, tinha pesiqueiro, tinha de tudo aqui. O pai conservava tudo direitinho. Agora não tem, né? Mas na época que o pai era vivo, tá? Isso aqui era lindo. Agora não, né? Agora não morreu os pissegueiros, né? Mas essa terra aqui é boa, gente, tá? É boa. Muito boa essa terra aqui. Eu já morei aqui, gente. Nessa casa aqui. Não nessa casa, gente. Não nessa casa. Mas eu era outra casa aqui. No fundo da mãe. E eu já morei, já morei aqui. Quando era outra casa, eu já morei aqui. Era muito bom. Mas morei pouco tempo. Acho que uns seis, sete meses morei. O pai tinha feito uma casinha aqui no fundo e tinha nos dado pra morar. Aí nós moramos aqui. Eu não tinha... Eu tinha o Ismael, meu filho mais velho. Eu tinha. Era bebê quando eu morei aqui. Aí nós tivemos que ir embora. Aí o pai teve que desmanchar a casa, né? Por causa que a casa tava assim... Tava pagando imposto pela casa sem ninguém morar e o pai desmanchou. Aí o Armando, depois que o pai partiu, né? O meu irmão pegou e fez uma casa pra ele aqui. Mas ele não mora aqui. Ele mora em outro lugar. Mas a casinha é dele. Mas é muito bom aqui. Esse lugar é muito bom. Cheiro de natureza. Coisa boa. Eu amo. Eu amo. Cheiro de natureza. Plantar. Eu sou apaixonada por isso. Fui criada no meio de arvoreto, de quinta. Por isso que lá em casa eu gosto de plantar tudo. Mas... Não tem lugar pra plantar. Por fim, amontou tudo. E aí, gatinho. O que aconteceu? Ele correu. Cobre. 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 Ai, gatinho. Que amor. 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 Mas tem a quantidade de gotinha pro peso dele, né? Tem que ver no frasquinho. É. É. Conforme os quilos do animal, que é as gotinhas, né? Eu digo assim, eu até gosto de jantar. Eu gosto de mexer. Ele mexer. Ele mexer. Ah, não. Tem que colocar pra poder se aliviar, né? Porque se não, os pobres não sofrem. Não vai sofrer. Ele é de dançar. É. Lá o bebê é só dando ter casa, né? E eu dou banho com aquele shampoo. Agora abrei numa canelinha. É. Além da fuga, tem uma canelinha. Na meio de dedo. Aqui ela tem um lado. 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 De raça? É. É. É muito engraçado. Parece que é a mesma raça da... Parece que é a mesma raça. Da mãe do bebê? É. Porque é a mesma raça. Parece que a filha de arame. Ah. É. 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 Tá friozinho lá fora, mãe? Tá friozinho lá fora, mãe. Tá friozinho. Que calorão que tem feito, né mãe? De queimar. Como é que você passou a noite? Que noite calorenta, né? Que noite calorenta. Passou, né? Graças a Deus, né? Ela tirou a foto comigo. Foi? Ele não me mostrou. Ele ia me mostrar. Mas aí depois eu não sei o que ele foi fazer. Eles esqueceram de me mostrar. Ele disse eu tirei foto com a vó. Vamos tirar, vó. Quer tirar? Vamos. O que ele tá fazendo? Estamos jogando numa árvore, porque a gente tá fora do contexto ambiental. A gente tá colocando ela, né? Trabalhando na casa da sogra. Diga a palavra de Deus que a árvore que não dá fruto é cortada e lançando fora. Se ela não dá fruto, ela sempre mora. É, então por isso que você tá cortando e você jogando fora. É isso mesmo. Hummm, tá bom? Liquidou com a árvore. Olha aqui, olha aqui, ó. Quer ver? Como é que é o nome dessa árvore? Porque a árvore que corta ela. Você quer? Você quer ser na árvore? Ah, não viu? Não, não viu? Nasceu aqui. O nome é o nome. Olha lá, meu nome. Ele lavou a foto comigo. Ela tira a força da outra, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele disse que vai levar para ele. Não leva. Ela diz que tanto leva Ah, tá esfriando, né? Tá, vai dar um calor, ó Ali, ó Tava ali Não tá mais na cadeira Gente, tô indo embora pra casa Vou dar um tchau aqui pra Zani, pra mãe Tchau, Zani Dá um tchauzinho Tchau Tchau, mãe Dá um tchauzinho aqui Dá um tchau pro povo Tchau, minha filha Tchau, Paulinho Tchau Obrigada, mãe Fique com Deus também Amém Então é isso Vamos embora, né, amor? Exatamente Tchau, Zani Fica com Deus aí Tantamos indo pra casa, gente Tchau, tchau Se inscreva no canal. Estamos chegando, gente, em casa. Estamos chegando, gente. Gente, eu cheguei em casa, graças a Deus. Graças a Deus elas estão bem, todas bem. Coisa boa, né, gente? Coisa boa quando a família da gente está bem. Então é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês o que eu fiz nesse domingo, né, gente? Esse domingo seria o domingo que eu ia trabalhar lá no lavar os carros. Mas agora como eu não estou mais lavando os carros, né, não estou mais trabalhando. Perdi o meu trabalho, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu fui lá na mãe. Graças a Deus eles estão bem, que maravilha, né? E espero que vocês todos também fiquem bem. Que estejam guardados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Tenham uma boa noite, gente. Fique com Deus. Não esqueça de dar um joinha. É, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva no meu canal. Você que não é inscrito vai ser bem-vindo. Ative o sininho para ver as notificações dos meus vídeos. Então é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.